O que é isso? Entrar numa disputa com outros 999 concorrentes, passar por uma peneira gigantesca e ganhar como prêmios esse vão e esse público. Já dá até pra ir se acostumando com sucesso, né? O que a gente tá fazendo é justamente mostrar o que é de bom, pra tornar público, pra tornar conhecido e pra ser consumido na melhor expressão do consumo. Ou seja, consumir a brasilidade. E que sucesso que fez um monte de gente levantar, sambar agarrado, que misturou sapato bicolor, bem da malandragem mesmo, com um tênis de pano. Sambista lá do Acre com a dupla baiana de chapéu sertanejo, que uniu os finalistas do Expo Samba com o Arlindo Cruz, o samba em pessoa. Baita incentivo, 35 mil reais pro samba de Mário Lago Filho, escolhido como o melhor pelo júri técnico. E outros 35 mil pro compositor que veio lá do interior de Alagoas, pra mostrar que no Nordeste também tem pandeira e cabaco. Eu sempre fiz composições locais lá pra minha região e compositor de forró, né? Da música nordestina. E nós apresentamos pro Brasil, que o Nordeste também sabe fazer samba. E como sabe. E como sabe.